Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez. Prazer naquele bate-papo, aquela conversa sobre concurso público, obviamente, na área de TI. Esse é o seu canal Concurso em TI. Já convido você que está acompanhando pela primeira vez ou que acompanha o nosso vídeo geralmente e não é inscrito ainda, que você inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum bate-papo sobre concurso público na área de TI. A gente sempre traz informações, bate-papo, conversa, troca experiências também em concursos públicos na área de TI. E não é novidade pra ninguém, nós temos falado, quem acompanha o canal já tem ouvido a gente falar muito que este ano de 2023 é um ano que tende a ser um dos melhores, se não o melhor, nos últimos anos em relação a concurso público na área de TI. Inclusive, pra ilustrar isso, tivemos uma live ontem com a ministra Esther Dweck onde ela falou sobre vários concursos públicos, sobre a abertura de mais de 3 mil vagas para concurso público que serão realizados no decorrer desse ano, talvez até o ano que vem. Agora eu que chamo a atenção é que logo nos primeiros minutos de live, em que ela estava ali falando sobre concurso público, uma live lá no canal do Ministério de Inovação, Ciência e Tecnologia de Inovação, e logo no início ali, no início da conversa, do bate-papo sobre concurso público, ela ficou mais ou menos ali uns 10 minutos falando sobre concursos, e aquele foco sobre concursos na área de tecnologia. Ela reforçou a questão do fortalecimento da área de tecnologia, que é o que o governo tem se empenhado em fazer, em recompor, em repor, na verdade, o quantitativo de pessoas da área de tecnologia da informação, dada a grande necessidade, o governo quer fazer um trabalho muito grande nesse sentido, de melhorar a questão da inovação tecnológica, para isso a gente sabe que já foi, anteriormente já falou sobre isso aqui, ela mesma há algumas semanas anunciou um concurso público para ATI, que é o nome da vaga para o concurso público no governo federal, com 300 vagas imediatas. Gente, 300 vagas imediatas, tá? Isso é para ser chamado agora, e literalmente agora. Matéria publicada pelo Estratégia Concurso dá conta de que o diretor, na verdade, secretário, secretário, o nome dele é Roberto Mascarenhas, se eu estiver falando errado, me desculpem, eu li rapidamente a matéria, acho que é Rogério Mascarenhas. Você vai acompanhar na descrição, vou deixar para você o link da matéria para você acompanhar na íntegra, essa matéria vai estar o nome dele corretamente. Bem, de acordo com o Rogério Mascarenhas, a ideia é de que ainda em 2024, e olha, ele é o responsável pela questão digital, tá? O governo digital, tecnológico, digital, governo digital, ele é o secretário responsável por essa pauta. E ele falou que a ideia é que já nos primeiros meses de 2024, já sejam chamados pessoas, concursados, que foram aprovadas em concurso na área de TI, para assumirem os seus cargos no governo. Ou seja, gente, 2024 tá aí, nós já passamos aí, já estamos aí passando da metade do mês de 2022. Então falta pouco mais ali de seis meses para o ano acabar. Então o ano que vem, já em 2024, que é seis meses, é o que isso significa na prática, ele já pensa em chamar, já começa a chamar pessoas para o cargo de ATI, o cargo de tecnologia que vai oferecer mais de 300 vagas imediato. E eu creio, obviamente, que vai ter um caráter de reserva imenso. Há quem diga que geralmente é o dobro, pode ser que tenha 600, 500 vagas. Então quem passar nesse quantitativo vai ter uma grande oportunidade de ser chamado, ser chamada. Então você que é da área de TI, que está estudando, começou a estudar, gente, fique de olho, daqui a pouco sai esse edital. E por que daqui a pouco sai? Olha só nas entrelinhas como ele colocou. Se eles querem chamar logo no início de 2024, então é óbvio que ainda esse ano, é muito provável que ainda este ano, já faça, já aconteça, esse concurso público para essas 300 vagas de ATI. E aí mais dois pontos sobre o concurso público que o Mascarenhas colocou nessa entrevista que ele deu ao portal. Ele falou o seguinte, primeira coisa, a questão das vagas, são distribuídas aí, serão vagas, ele tem um nome que a gente chama, esqueci o nome que é chamado. O que significa? Ele fala o nome lá, gente, porque eu não lembro agora, eu li muito rápido a matéria, perdoe, mas como eu falei, vou deixar a descrição para você, ler na íntegra, entender. Mas o que significa na prática essa questão? É um concurso que não vai especificar para qual órgão você será lotado, será lotada. Digamos, faz concurso para a ATI, e lá vai ter Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura. Então, a princípio, a priori, o ATI não vai ser direcionado para o lugar tal, ou seja, vai ficar em aberto. E depois que é aprovado em concurso, isso aí sim vai fazer a distribuição para os órgãos ali do governo, para as secretarias, ou para os ministérios em que for necessário. Ou seja, o remanejamento é feito a partir da aprovação em concurso público. E detalhe, como eu já falei também no vídeo anterior, falando sobre esse tema, sobre esse assunto, é que, de acordo com um professor de concurso público que trabalha, trabalhou, na verdade, lá no Ministério do Planejamento, a gente disse que, realmente assim, você não fique estático. Você pode, por exemplo, você está no Ministério da Saúde, você quer ir lá para a Secretaria da Fazenda, você pode ir para lá trabalhar como ATI. Ou seja, nada impede de você circular dentro dos órgãos, dentro das entidades, dentro dos ministérios, das secretarias do governo federal. Então, o cargo é um só, para geral, mas lá dentro é feita a distribuição para determinadas secretarias, determinados órgãos, etc. Então, isso é interessante. Agora, o melhor de tudo, como eu já falei também aqui anteriormente, nessa entrevista, ele falou isso também, ele confirmou isso, que a ideia, a ideia que tem uma, está em plano aí, está sendo elaborado, um plano de carreira, para a valorização dos profissionais da área de TI, em que o salário inicial pode iniciar, pode começar a ser 11 mil reais, e fim de carreira chegar a 25 mil reais. Olha só, gente, que legal. 11 mil reais, é bem próximo de salários de tribunais, porque a gente sabe que os salários de tribunais são salários tops, salários assim, estrondosos, por exemplo. Você faz hoje um tribunal superior, um TRT, um TRF, ou um TST, que seja, você ganha inicialmente, se você for analista, nível superior, obviamente também técnico agora, é superior, eu já falei aqui por quê e como, enfim, mas quando você faz concurso público, para analista, que seria ali, antigamente, vai com o superior, que hoje em dia é tudo superior, mas o analista mesmo, de sistemas, ele, o analista ganha, a priori, a princípio, um pouco mais de 13 mil reais. Então, veja, é muito, muito bom o salário. E atualmente, pelo menos o que está em edital, se você entrar no governo federal hoje, que não seja tribunais, o governo federal, propriamente dito aí, como a gente tem falado, poder executivo, você ganha aqui, ali o quê? 8 mil reais, pelo menos está previsto no edital, que vai sair para ter 8 mil reais, por aí assim. Só que a ideia é aumentar para 11 mil reais, então veja que você vai ficar bem próximo dos salários ali, da galera que trabalha em tribunais, olha só a valorização que vai ter. E outra coisa, você não vai ficar com esse salário somente, tem vantagens, tem também cargos comissionados, se você conseguir desenvolver seu trabalho dentro do órgão, você consegue um carro comissionado, então veja só quanta oportunidade nesse cargo de ATI. Então gente, essa matéria, ela traz tudo, ela traz assim uma, assim, um incentivo a mais para você, eu, né, vou me incluir também que vou fazer esse concurso, nós que somos área de TI, ir para cima mesmo, buscar o concurso, estudar, buscar entender a matéria, etc. Porque gente, olha só a dimensão desse concurso, você tem ideia do tanto de gente que vai chamar 300 vagas imediatas. Claro, isso, como eu estou falando, não conto, não estou contando o caráxer reserva, deve ser gigantesco também. Então são muitas vagas, muitas oportunidades, salários que vão chegar a 11 mil reais, de acordo aí com o secretário dessa pauta do governo digital. Então veja, uma supervalorização do profissional de TI no serviço público. Então, vale a pena assim continuar estudando, continuar buscando, continuar nessa pegada, porque vem concurso bom por aí. Falando em concurso bom, também foi ontem, dia de notícias boas para quem é da área de TI. Ontem também foi falado aí, foi divulgado, na verdade, a banca que vai fazer, que vai realizar o certame da Câmara dos Deputados, que vai ser a banca FGV. Para quem não conhece, para quem nunca fez provas da banca FGV, é uma banca bem puxada, bem difícil mesmo, uma banca que pega muito pesado, às vezes até passa do ponto, quem acompanhou a polêmica da prova da Receita Federal vai saber o que eu estou falando, teve muita polêmica, quem diga que ela pegou pesado, que ela foi muito pesado na prova, pegou uma prova ali dificílima, muito pegada mesmo. Então, a banca não costuma aliviar, é uma banca bem difícil mesmo de provas complexas, principalmente em se tratando da parte portuguesa. E não só isso, é uma banca, salvo engano, já falei alguma vez aqui, que em uma prova recente de não lembro agora de qual é a área de TI, ela pediu ali para a pessoa codificar, fazer um código lá na discursiva, ao invés de pedir para a pessoa lá falar sobre algum assunto, ela pede para fazer um código, faça um código em Python e em JavaScript que faça, um algoritmo que faça determinada coisa lá, foi pedido lá na prova discursiva, você já se vira, você tem que saber linguagem de programação se for o caso, para você escrever, saber escrever. Como eu acredito que, é provável, claro que vai vir linguagem de programação alguma coisa, mas eu acho que como é uma parte mais do governo, uma questão mais de, questão mais burocrática, vamos dizer assim, eu acho que vai vir muito a questão ali de planejamento, questão de processos, o ITU, o ITU, que chamamos ITU, vai vir ali o PMBOK, coisa de projeto, planejamento, processo, etc, eu acho que é mais tendente a isso, ou também contrato, contratos, contratos de governos, contratos, esqueci o nome que a gente chama agora, tem uma matéria que fala sobre isso, e contratos, contratos ali junto aos entes federais, os entes de governos, etc, então pode ser também que a banca peça alguma coisa a esse respeito, se elaborar algum contrato, ou você falar dentro de um PMBOK, coisa do tipo, ela vai depender daquilo que, obviamente, o Ministério estiver exigindo para esse cargo de ATI, o que eles querem do candidato, daquele que vai assumir um cargo, eu acho muito provável que gestão de contratos pode cair sim, algo que pode cair, gestão de contratos, contratos públicos, coisa assim, é questão de você fazer contratações para o governo federal, para o governo federal e para outros âmbitos também, dependendo do ente que você vai fazer a prova, então assim, é muito provável que eles façam isso, que eles peçam alguma coisa específica, só que pegue pesado, se tiver programação até mesmo, algoritmo, pode cair para você elaborar na mão ali o algoritmo que faça, que rode alguma coisa de acordo com o especificado, então, FGV é uma banca que pega muito pesado, tanto em português, como também em demais disciplinas, é uma banca bem pegada, e aqui em dia que realmente é melhor você fazer uma banca que é a SEBRASP, SESP, do que pegar uma FGV, que a FGV realmente ela passa do ponto muitas vezes, então é a banca que vai fazer o concurso público da Câmara dos Deputados. Bom, gente, é possível você aprovar na Câmara dos Deputados? É possível, só que eu já vou dizer para você, como eu já falei em anterior, é um concurso top, um concurso difícil, pegado, e assim, muita gente boa que já está trabalhando na área de TI em outros órgãos vai fazer, essa pessoa já tem conhecimento, já tem entendimento, e dependendo, por exemplo, do que possa ser pedido numa possível prova, de discursiva, por exemplo, pode complicar a vida do candidato, pode complicar ali pegar muita gente que não tem muito conhecimento. Claro, não estou falando isso para você desistir, para você não fazer a prova, mas para você ter ciência, se você quer de fato fazer a prova, essa prova da Câmara dos Deputados, que você esteja bem ciente que você tem que estudar para ontem, porque se foi escolhida a banca ontem, literalmente ontem, então, significa que o concurso não demora a sair, no março está dado dois meses, três meses assim, estourando, mas acho que em dois meses já sai o edital da Câmara dos Deputados, e aí galera, saindo o edital é aquele Deus nos acorrer, então, eu aconselho que você já comece a estudar de ontem, se você realmente quer fazer esse concurso público, tá? Se você perguntar a minha opinião, Jesus, mas qual é a tua opinião? Eu estudo, eu vou focar para estudar para a TI ou para a Câmara dos Deputados? Bem, eu particularmente, eu pretendo fazer os dois, eu pretendo fazer os dois, nem que seja para eu pegar a experiência na Câmara dos Deputados, mas se eu pudesse, se eu tivesse ou tiver que escolher um dos dois, eu escolho a TI, por quê? Porque é muito mais vagas, primeira coisa, e, provavelmente, a pegada, o nível vai ser bem mais assim, não vai dizer que vai ser mais baixo, mas certamente será, a pegada é bem mais leve do que a Câmara dos Deputados, porque imagina uma coisa, imagina que a Câmara dos Deputados tem 30 vagas para serem assumidas ali, 30 vagas imediatas para cargo de analista informático, acho que é assim o nome do cargo. Então, imagina que tem 30 vagas, ora, 30 vagas não é lá muita coisa, muita coisa é, mas não é muita coisa, imagina que se eles quiserem pegar alguém muito qualificado, o Banco FGV, ela pode pegar uma prova muito pesada e consegue qualificar muita gente, pegar muita gente qualificada, porque eu acabei de falar para vocês, geralmente é um concurso que a galera que já está na área de TI, dentro inclusive dos órgãos governamentais, costumam fazer. Então imagina que alguém que já trabalha, por exemplo, num órgão mesmo, um órgão mesmo do governo vai fazer concurso agora, como a TI, o cara talvez está lá como a TI, não está ganhando muito bem, está ganhando talvez, nesse momento, 10 mil, 11 mil, sei lá, está ali um tempinho já ganhando 10 mil reais, ele quer ganhar 20 e poucos mil reais ali na Câmara, 18 mil, 19 mil reais na Câmara, ele vai fazer esse concurso público, é um cara que já está qualificado, que já conhece, que já fez concurso, que conhece muita coisa dentro da questão, assim, governamental, vamos dizer assim, dentro da questão pública, da gestão pública, etc, e ele pode ter muito mais vantagem em relação a algumas matérias e também uma possível prova discursiva que venha falar sobre algo que já tem um domínio já melhor, ou outras pessoas também de outros órgãos, até mesmo de tribunais, por exemplo. Para você entender que a galera que vai participar desse concurso é bem mais qualificada, que vem de vários segmentos, certo? E são só 30 vagas, então é possível que você encontre esse universo de 30 pessoas ou mais que possa classificar bem nesse concurso da Câmara. Agora, vagas para ATI, que são 300 vagas imediatas, então você precisa de muita gente, então você, obviamente, não vai restringir o concurso. A ideia não é você restringir, colocar ali, ah, vamos fazer uma prova bem difícil para pouca gente passar, claro que não, quanto mais pessoas passar, melhor, claro que vai ter uma qualificação boa prova, prova ela vem no nível para qualificar realmente bons candidatos, porém, eu creio que não vai afunilar tanto quanto irá afunilar a Câmara dos Deputados. Só atitude de comparação para você entender, por exemplo, concurso CEPRA, que vai ser agora, né gente? E aí, como é que está a preparação para o CEPRA? Então, preparação não é, como é que está a expectativa? A preparação já era, é só fazer questões e esperar a hora da prova. Então, CEPRA, por exemplo, se você for ver muito bem o critério para você ser aprovado nas provas objetivas, por exemplo, salvo engano, a prova de conhecimento gerais, você precisa tirar, se eu não estou enganado, são cinco pontos, são cinco ou seis pontos, não lembro, pouca pontuação, ou seja, o mínimo que você deve fazer é muito pouco, é muito pouco, não sei se é cinco, é bem pouco. E a específica, a pontuação específica, salvo engano, são 14, que você precisa fazer no mínimo para você conseguir ser aprovado, ser classificado, não ser desclassificado. Então, entenda, veja só o nível, né, a CEPRA, quando ela faz determinadas provas, ela coloca muito mais alto essa questão, essa exigência, não 14 pontos para a específica e cinco pontos para conhecimento gerais. Pelo contrário, ela vai colocar conhecimento gerais ali, aquelas pancadas de questões, ela vai colocar ali 20 pontos, colocar a específica ali 30, 40 pontos, já que são 70 questões, cada uma valendo ponto, ela poderia elevar o nível, o sarrafo, mas por que não faz isso? Porque ela precisa minimamente classificar uma quantidade, salvo engano, pouco mais de 3 mil pessoas para poder fazer a segunda fase, que é a prova de conhecimentos aplicados. Então, essa questão, quanto mais candidatos, quanto mais vagas, na verdade, você tem para preencher e quanto mais candidatos você precisa para ocupar essas vagas, a tendência é que a prova que a banca ela pegue um pouco mais leve, que ela diminua um pouco o critério para que possa passar pelo menos aquela quantidade. Sem contar que o próprio governo federal precisa de muita gente para suprir imediatamente e um cadastro enorme de reserva. Então, é necessário que sejam aprovados aí, na minha opinião, pelo menos 500, 600 pessoas para a ATI. Então, se você for comparar o concurso ATI com o concurso Câmara, é abissal. Tende a ser abissal a diferença de conteúdo, a diferença de exigência. Então, esse conteúdo da Câmara possa ser menor em quantidade. Pode até ser. Mas, em questão de exigência para a prova ou tipo de conteúdo, pode ser muito maior em relação à ATI. Então, eu, por exemplo, estou focado em ATI. Claro que, como eu tenho dito aqui nesse canal, eu não deixo de fazer concurso público sempre que eu posso. Sempre que eu posso fazer, eu vou lá e faço concurso público na área de ATI. Faço todos os contos possíveis. Agora, para eu focar meu estudo, para eu me direcionar, já que eu comecei somente em agosto, então, nesse caso, eu vou focar no concurso de ATI, que, para mim, é o que tem mais chance de eu ser aprovado, me classificar e ser chamado. E o que vier no meio do caminho, eu vou fazendo esse concurso para não perder a viagem. Mas, só lembrando, agora, claro, se você dizer assim, ah, Jesus, no meu caso, eu estou estudando para a Câmara há dois, três anos. Aí, você que sabe seu nível de estudo e acha que realmente é isso, vai lá e faz. Repito, eu sempre faço todos quantos são possíveis agora. Provavelmente, por questões de logística e até financeiras mesmo, eu vou ter que escolher um deles, porque, ao que tudo indica, as provas vão ser muito próximas umas das outras. Então, não dá para eu viajar para Brasília duas vezes no mês ou uma vez, duas vezes a cada três meses. Fica um pouco caro para mim. Então, eu acho melhor focar em ATI. Focar em ATI, porque, na hora que sair a prova, que é provável que seja ainda esse ano, de acordo com o que foi divulgado, que eu acabei de falar nesse vídeo, então, é provável que vai acontecer esse movimento ainda esse ano. então, vou focar para quando chegar à ATI, eu estar bem me colocar entre os 300 que vão ser convocados logo aí, quem sabe, no ano 2024, início do ano 2024. Gente, esse vídeo ficou longo, muita empolgação, olha que eu falo rápido para tentar abranger o mais, quantidade maior de informações possíveis, tá? Então, é isso aí, gente, foco nos estudos, foco na aprendizagem, foco nas questões, porque você vai chegar lá, a gente vai chegar lá e nós vamos conseguir nossa tão sonhada carreira na vaga, nossa vaga na área de TI. Um abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, qual a sua expectativa, quantos concursos que você irá fazer, SERPRO, por exemplo, e esses que estão prováveis, esses que estão previstos para sair o quanto antes, Câmara está saindo agora, talvez nos próximos dois meses, até o final do ano, no ATI, coloque seu comentário, eu quero saber como é que você está se preparando e se você está atento, se você vai fazer algum desses concursos. Um abraço, galera, e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.